É difícil descrever esse dom que Deus te deu, o dom fantástico de ensinar e transmitir aos seus semelhantes as experiências e os ricos ensinamentos, dando as condições necessárias para cada um lutar pela realização dos seus ideais. Quando você está ensinando alguém, parece um momento mágico, um momento de pura energia. Ensinar é uma arte. Por isso, peço ao Mestre Jesus que continue te abençoando e te dando condições de auxiliar cada vez mais a quem necessita de uma boa formação. Parabéns! Feliz dia do professor! Você é um vencedor!